O Presente Inesquecível, a história de Roberta, Jean e Carrapicho Roberta e Jean eram um jovem casal apaixonado que havia acabado de celebrar o primeiro mês de casados. Eles sempre sonharam em ter um companheiro de quatro patas para compartilhar sua vida e, finalmente, chegou o momento de tornar esse sonho realidade. Jean planejou uma surpresa especial para Roberta para celebrar essa data especial, e ele sabia exatamente o que fazer. Naquela manhã ensolarada, Jean acordou mais cedo do que o habitual e preparou o café da manhã favorito de Roberta, croissants frescos, frutas e um café cheiroso. Ele também arrumou uma caixa decorada com um laço de fita cor-de-rosa, que continha uma mensagem de amor dentro. Quando Roberta acordou e desceu as escadas, ela foi recebida com o aroma tentador do café da manhã. Jean abraçou calorosamente e a beijou antes de entregar a caixa com o laço de fita. Roberta, curiosa, abriu-a com cuidado e encontrou a mensagem dentro, que dizia, para minha amada Roberta, com amor, hoje é o dia do nosso novo começo. Siga as pistas e descubra o presente que te espera. Emocionada, Roberta seguiu as pistas, que a levaram por toda a casa. Ela percorreu cada canto, lembrando-se das memórias que haviam criado juntos durante o primeiro mês de casados. Finalmente, as pistas a conduziram ao quintal dos fundos, onde ela viu uma pequena caixa de transporte. Com o coração acelerado de emoção, ela abriu a caixa e lá estava, um adorável filhote de pinte de pelagem marrom e orelhas pontudas. Roberta ficou sem palavras. Ela se ajoelhou e pegou o pequeno filhote, que era pura energia e curiosidade. Ele era tão pequeno e fofo que ela não conseguia conter a alegria e as lágrimas que brotavam de seus olhos. Jean se aproximou dela e sussurrou em seu ouvido, este é Carrapicho, nosso companheiro leal e mais novo membro da família. Os primeiros meses com Carrapicho não foram fáceis, pois ele era um filhote cheio de energia, mas Roberta e Jean se dedicaram completamente a treiná-lo e dar a ele todo o amor e cuidado que ele precisava. Com o tempo, Carrapicho cresceu e se tornou um conzinho inteligente, leal e afetuoso. Eles passaram incontáveis horas juntos, fazendo caminhadas no parque, jogando bola no quintal e até mesmo ensinando Carrapicho alguns truques. Ele se tornou parte integrante de suas vidas, trazendo alegria e amor para cada dia. À medida que os anos passaram, Roberta e Jean envelheceram junto com Carrapicho. Eles enfrentaram desafios e celebrações juntos, sempre com seu amado conzinho ao seu lado. Carrapicho não era apenas um animal de estimação. Ele era um símbolo do amor duradouro e compromisso deles como casal. E assim, a história de Roberta, Jean e Carrapicho continuou a se desenrolar, cheia de aventuras, alegrias e a profunda conexão que só pode ser compartilhada entre um ser humano e seu fiel companheiro de quatro patas. Eles entenderam que o presente especial que Carrapicho representava não era apenas para aquele primeiro mês de casamento, mas para todas as etapas de sua jornada juntos, tornando-a uma história de amor completa e repleta de felicidade. Chegamos ao final de mais uma história. Obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir e de ativar sininho para receber aviso de mais postagens.